Caraca Aqui é cada um por cima, não tem time não, caralho Não, mas é... Geralmente não era pra ter mais ninguém Procurando isso não, hein Mas tem, mano Mas que os europeus estão indo dormir Será que Xpro entrou? Eita caramba Na Europa é o que, mano? Sei lá De noite ou de dia? Aqui são 3 da manhã Eita caralho Não sei jogar essa porra O que que eu fazia? Já peguei um pistolão aqui Já tô cheio de dinheiro, moleque Onde ficam as armas, Charm? No chão Tem que lutear, mano Quem tá dando tiro aí? Meu É tipo bagulho Morreu de mention, caralho, eu tô perto de você É... Vamos soqueir, Thiago E você, Thiago? Que me junto, nem joguei Você já quer me matar no soco mesmo, porra? Caralho Cara, tenta achar C4 aí, alguma coisa Vão reunir num pote desse Tem bot nessa porra? Tem, tem bot Como é que pega as armas? Deu sorte neles, porra Vai, gente, tem aqui, invadir aqui Tem... Mano, sei... Tinha que ter colocado no... Tinha que ter colocado na... No SA mesmo Quem tá atirando aí? Fala comigo. Não sei, cara. Eu já tô fortemente armado, velho. Cara, eu tô mais perdido que segue em tiroteio aqui, só pra falar a verdade. Cara, tem um porra de um bot me explotando, não sei da onde. Eu querendo quebrar as portas que não quebram aqui também. Talvez você, Thiago. Ah, sai fora, Odimension. Vem no soco então. No soquinho, porra. O que é o Zozo ali? Porra. Por que serve esse dinheiro? Só pra saber. Cara, eu acho que tem certos lugares que você pode fazer compra. Já vou pro shopping então. Eu acho que é isso. Se não é pra fazer compra, acho que o dinheiro é pra chamar o helicóptero. É isso. Ah, eu peguei um caminhãozinho aqui e eu não sei pra onde eu tô indo. O Juliano tá tretando então. O Juliano tá tretando então com algum... Ah, tá. Isso aqui, aqui, ó. Porra, velho. Porra, velho. Eu tava coletando o bagulho, doido. Caraca. Você tava me seguindo, bicho. Coisa feia. Não, você tá de carro aí, mano. Você tá de carro. Caraca, velho. Você fez isso comigo não, Dimension? Tô falando? Não, eu não sabia que era você. Se eu soubesse, eu não sou o que, porra. Eu tava pegando, eu ia pegar a informação da antena, porra. É. Ó, tô vendo um ali, ó. De atirador ali, ó. É o Zuzu ali, ó. É o Tony, é o Tony, olha lá, ó. Eu não, rapaz. Não tô no jogo, não. O Tony tá, não. Tem que ser esse noob escondido no mato. Já sabemos quem é, então. Eu sei que é o Tony, tá aí. Caramba, pô, eu tava do lado, pô. Eu não, rapaz, eu não tô no jogo, não, pô. Como não? O Tony não entrou, pô. O meu não entrou, não. Tem alguém desconhecido aí. Então, algum gringo que tomou a vaga, velho. É mesmo, hein. É, o Silvio. E, Dimension, ele me persegue, bicho. Ah, Thiago, tem um cúpulo. Apareceu lá na frente. Preto ou branco? Apareceu minhas armas tudinho, velho. Pô, eu achei um monte de bala aqui. Não achei bala de metralhadora. Pô, eu achei uma de ferro. Precisando de uma balinha de sniper. Como é que tu sabe que foi eu, nojento? Quando eu... Põ, eu achei um cúpulo.